Fala pessoal, beleza? Tô aqui na VOLTS, hoje dia 27, inauguração oficial, tá aqui a EVS na qual eu vou andar agora, tá sem placa ainda, vou tá fazendo o teste de rádio nela aí, vou te pedir de antemão se inscreva no canal, ative as notificações aí, pra você ficar por dentro dos vídeos, beleza? Tchau, tchau E aí pessoal, essa parte aqui ó, que abre as baterias, fica encaixada ali, já vem com a opção já de duas baterias, tem um compartimento aqui que você pode guardar algumas coisas também, né? Fica protegido, não molha, olha aí pra vocês verem, ó Compartimento bem bacana também, coloca as baterias aí, muito legal, e é um encaixe, né? Você pega e coloca aqui ó, e ele trava, tá? Ele trava aí, é isso aí Vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas, aqui ó, o lampejador, que é farol alto e baixo, aqui seta, esse botão, buzina, ré, tomadinha USB, pra carregar o celular, aqui é o controle do som Aqui ó, aqui ó, você tem, né? O liga e desliga do farol, aqui, é o P, né? Pra você andar com a motocicleta Aqui, tem o mod, que é pra você mudar as três funções que tem, né? Que é o eco, é o turbo e mais uma opção que aparece também Esse aqui é o pisca-alerta, o banco dela você solta, tem a parte interna aqui que ficam as baterias, né? Aqui, alumínio, muito legal a roda de trás É um monobraço aí, onde é que fica o motor, tem o freio a disco também, muito bacana, ela tem várias partes de alumínio Isso aqui é um slider, né? De proteção, se caso cair com motocicleta, bem resistente Tem uma chave aqui também, dois freio a disco, achei muito boa, muito bacana É isso aí ó, setinhas dela de LED, farolzinho de LED, muito bacana, essa mini bolha aqui, achei legal também Vou filmar aqui mais de perfil, pra vocês verem aí ó, a motocicleta, muito top Isso aqui acende, muito bacana Ô, você me explica aqui o funcionamento, por favor A chave tá com você? Não sei se você ligou ela, né? Enquanto tem o aplicativo você já conecta já Isso, também Aqui depois que você montar nela aqui, você vai apertar o parque aqui, pra sair do parque lá Aqui você muda os modos de condução Sim, é o Eco Turbo, né? O Eco Standard Turbo, né? Aqui tem o Eco Aham O Eco Standard Turbo, você vai mudar aqui ó Sim Aqui parou desligado, parou ligado Alerta Alerta tá aqui Isso Aqui é certo, buzina, a marcha ré Ah tá, ré ao contrário, aqui é o pisca ali Beleza Pra arrancar ela, você vai no mod aqui, tirar o descanso E você pra observar o pezinho aqui Se você tiver com a mão no freio, ela não vai arrancar Aham Você tem que tirar a mão e já ir contornando aqui no acelerador Sim Ah lá, agora tá sem o parque Você tirou o descanso aqui, você já vai acelerar ela aí Entendi Beleza Vamos lá pessoal Tira o descanso Aí ó A moto já tá ligada Tá no Standard Vou colocar no Turbo aqui pra ver Vou te seguindo aí Opa É diferente, viu? Você não ouve o barulho da moto É muito diferente Diferente demais, velho Ó 30 por hora Vai virar aqui Não faz barulho Que trem diferente, gente Ó 33 Você freio Você não consegue frear e acelerar Você fica caçando embreagem É muito diferente, velho Eu não fiz nada É, você fica perdido Isso pessoal, é diferente Mas você senta aqui ó A sentada dessa moto é confortável Ali é a scooter, né? Ali já é mais diferente Ó Lota em moto todo dia Então aqui ó Só na mão o acelerador Os pés ficam livres Mas é uma sensação gostosa, velho Que legal Tô no modo turbo Eu vou mudar o extremo Colocar aqui no Tô no modo turbo Vou mudar o extremo Coloquei no standard Pra ver como é que ela vai É, perde um pouco mesmo Ele já deu certo Colocar no turbo Aqui Tem o modo eco Solta o freio Vou testar Pro momento que tá parado Aqui eu vou testar a ré Segura Tá Você segura E dá ré com a moto Tô na subida Tô dando ré com a moto Ré Você solta Igual carro automático Aí você solta A moto Vai pra frente Aí mostra aqui a bateria Tô direitinho Data de hoje Temperatura É muito bonito esse painel Buzina Tem aqui o negócio USB Isso aqui é quando você tá Com o som Pra você mudar Quando você tá ouvindo o som Ligar e desligar Farol Bora Foi Segui Parou aqui Bora aí Cara na Horizon Pessoal Aí pessoal Muito legal Vem a experiência Vê se eu consigo dar uma acelerada aqui na contorno Freio Freio é muito rápido Freio é bom Se eu consigo dar uma acelerada ali Depois você pega a mãe pra não ficar dando tranco Entendeu Você vai de leve aqui Aceleração é diferente Aí você fica com muita sede ao pote E acelera Experiência legal Se tiver alguma pergunta Pergunte aí Nos comentários Se inscreva no canal Ative as notificações Dessa moral aí Que isso é Ajuda a gente mais Bora virar Chega aí Na volta Pessoal Chega aí Vou encostar aqui Vou encostar aqui O cara tá aguardando Ali Aí ó Vou dar ré Ré você segura Acelera Amor dá ré Solta ré Manobra É isso aí pessoal Experiência legal Diferente Nunca tinha andado A chave tá com cara lá E é legal a proposta dessa moto Bacana o rádio aí Deu pra sentir um pouquinho a moto Né Ver como é que é aí E é isso aí ó Vamos que vamos Bora rodar Obrigado E é isso aí E é isso aí E é isso aí Obrigado.